Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nessa manhã de quarta-feira, por volta das 10h15, os policiais militares do Soldado Luiz Carlos e também o Soldado Oliveira apreenderam dois irmãos que praticavam o tráfico de droga no Jardim Paraíso. Estou aqui com o Soldado Luiz Carlos. Soldado Luiz Carlos, conta pra gente detalhes dessa ocorrência. Estava em patrulhamento pelo Jardim Paraíso, né, pra amenizar o furto, o tráfico e o roubo pro local. Deparamos com o indivíduo, que a princípio ele se mostrou meio agitado, tentou empreender fuga pra dentro da casa, foi abordado e no bolso dele foi encontrado oito pelotes de cocaína e mais 40 reais em dinheiro. No momento da abordagem, barulho dentro da residência e com autorização do mesmo, entramos dentro da residência dele e encontramos o seu irmão, que estava debaixo da cama escondendo um potinho de sal, que dentro continha 20 pelotes de cocaína e mais o restante do dinheiro, que o total foi de 251 reais e 90 centavos e mais 28 pelotes de cocaína. Eles foram trazidos aqui pro DP do centro e quais os procedimentos serão efetuados a partir de agora? A partir de agora o delegado de plantão vai fazer o boletim de ocorrência e posterior vai encaminhar eles à cadeia pública de São Carlos. Ele já possui passagem? Aí a delegacia está pesquisando agora os bancos do acidente dele. Muito obrigada, soldado. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo.